Vamos em frente, que essa pauta aqui, a extraordinária, talvez seja realmente a mais importante do dia. Depois de entregar a Lava Jato 21 e-mails sobre o pagamento de propinas no prédio do Instituto Lula, Marcelo Debrecht entregou outros 43 e-mails sobre o pagamento de propinas no sítio de Atibaia. Num desses e-mails, de 22 de agosto de 2012, o empreiteiro trata do repasse de 15 milhões de reais para cobrir pedidos de Lula, codinome Amigo, porque era amigo do pai do Marcelo Debrecht. É bom deixar claro o Emílio Debrecht. Em outro e-mail, de 21 de junho de 2011, Marcelo Debrecht comenta que só Antônio Palocci e o próprio Lula sabiam da existência da conta propina. Aspas, quando mencionar ao amigo de IBG que o acerto do evento foi com o italiano barra amigo de meu pai, lembrando que italiano é o Palocci, amigo de meu pai é o Lula, e não com o PT, importante não mencionar nada sobre minha conta corrente com o italiano, pois só ele, o italiano, e amigo de meu pai, o Lula, sabem. Fecho aspas aí para o Marcelo Debrecht. Isso merece música. Boa, Reginaldo. Será que é prova, Felipe? Amigo é coisa para se guardar. Deixa tocar mais um pouquinho. Esse é o pacto de sangue, né? Que se referiu para o Palocci. Agora, isso aí é prova, Felipe? O que você acha? Pois é, não. Eu não só acho que é prova, Augusto, como eu até tuitei hoje lá na minha conta o seguinte, os e-mails de Marcelo Debrecht, a gente está resumindo aqui, tem só alguns, ele entregou, como eu disse, 43. 43. Mas os e-mails de Marcelo Debrecht deveriam ser emoldurados e pendurados no Museu do Lula, como peças traduzidas em várias línguas de uma exposição intitulada Cadê as Provas? Exato. Que o Brasil precisa valorizar a história da corrupção nacional. Exatamente. E só assim, Augusto, faremos frente aos museus europeus. O que você acha? Eu acho que é perfeito isso e essa tua ideia do museu. Eu acho que devemos encampar com entusiasmo, porque o museu da era Lula, da era do PT, ele vai ser excelente, vai ser diferente de todos os museus do gênero no mundo, pelo seguinte, vou dar poucos exemplos. Primeiro, nenhum registro escrito. O Lula rabiscou quatro papéis durante todo o governo. Aliás, três durante o governo, porque um, ele ainda não era presidente da república. Então são quatro papéis, você só terá o registro vocal do Lula, as besteiras que fala o exterminador do plural, como eu vivo chamando o Lula. A Dilma também não escreveu nada de útil, nada. Não tem nada que se aproveite. Portanto, vão recorrer também aos discursos da Dilma. Os historiadores do futuro e os que forem ao museu vão ter que saber o que era essa mulher, ouvindo o que ela falava. Pois bem, não vão entender nenhum nem outro, sobretudo a Dilma. Porque um historiador que tentar saber como é que funcionava a cabeça da presidente, ouvindo os discursos dela, vai ficar doidinho e não vai entender nada. Eu estava até dando um golinho na água aqui, antes de ler mais um pouquinho de e-mail, antes do Zé Maria, vou registrar alguns e-mails entre um comentário e outro aqui. A sequência de e-mails também mostra a preocupação do Marcelo Odebrecht com o cronograma de obras no sítio de Atibaia. Diz Marcelo numa das mensagens, aspas, piscina ainda sem laje, suítes ainda sendo rebocadas, sauna a ser contratada. Nós nos comprometemos com 15 barra 1 ou seria mais seguro dizer até final de janeiro, tentando antecipar? Que coisa linda. Que coisa, hein? Fecha o aspas aí para o Marcelo Odebrecht. É cliente exigente. É cliente exigente. É um presente, é um doido presente aí do cara que é a sauna na hora. É, tem que botar a laje na piscina, tem que botar tudo direitinho. Ô Zé Maria, os petistas acusavam os delatores de mentir para ganhar o benefício e sair da cadeia. E agora com as mensagens do Marcelo Odebrecht, não que não houvesse um monte de provas cabais antes também, eles vão ter que acusar o delator, no caso do Marcelo Odebrecht, de mentir por e-mail muitos anos antes de ser preso? Pois é, eu diria o seguinte, que não é mentira. Eles falaram para colaborar e sair da cadeia, é evidente. Ninguém quer ficar na cadeia, né? É claro que existe uma resistência também em devolver dinheiro, né? Mas não há, desde o início eu dizia, se o Lula foi condenado no caso do Triplex, esse caso do sítio Atibaia, vai de goleada. Gente, não tem como não provar. Esses e-mails aí são para lá de batom, Felipe, é muito grave. Agora, o que mais me assusta, ô Augusto, eu estive raciocinando hoje dois pedidos da justiça, de determinações. Uma, a devolução de Marcelo Odebrecht, de 63 milhões de reais. 63. É, o príncipe, né? Isso. Diziam, mas era o cara da iniciativa privada e que tocava obras em todo o país, tem que devolver 63 milhões. Agora, vejam só como a situação estava invertida. João Santana, um marqueteiro do Palácio do Planalto, tem que devolver 71 milhões de reais, gente. É muito... Esse pessoal roubou demais. O marqueteiro deles, que é o cara que dava, vamos dizer, gojeto, uma partida, tem um. E o Marcelo, 63 milhões, quer dizer, tem alguma coisa fora do lugar. Roubaram demais. Se o João Santana levou 71 milhões, uma parte, né, o que estava no exterior, imagine os chefes, quem passava dinheiro para eles. É certíssimo. E eu vou registrar só, desculpe, Felipe, eu já disse aqui, numa das nossas conversas, mas para quem não ouviu, é bom saber. O João Santana eu conheci quando eu era redator-chefe da Veja, cuidava das sucursais, ele era o correspondente, não era nem chefe de sucursal, correspondente em Salvador, ele ganhava salário de repórter, nós sabemos que nenhum repórter enriquece. Ele começou a trabalhar com o Duda Mendonça, ele era pobre, agora um cara que está devolvendo esse dinheiro. Olha o tamanho da roubalheira e a abrangência dela. Agora é como você disse... 71 milhões, Augusto, tem que trabalhar um ano inteiro. Pô, mas imagina, juntando os três aqui, acho que se a gente achar uma mina de ouro, não dá isso aí. Agora, o nosso patrimônio vai demorar 200 anos para chegar isso aí. Pois bem, os chefes, como lembrou o Zé Maria, meu Deus, até onde chegou? Isso aí porque é realmente, para usar uma imagem tão velha, é a ponta do iceberg, é isso mesmo. Até a Reginald estava ironizando aqui no meu ouvido o comentário do Zé Maria, porque a gente sabe que o Zé Maria não ganha 71 milhões de reais por ano, é muito mais, né, Zé Maria? É bem mais, mas o Zé Maria também está em Brasília. Agora o João Santana tem que devolver 71 milhões de reais, se eu não me engano, como falou o Zé Maria, porque ele também tinha uma posição chave em todo o esquema, que é fazer parecer com que todas essas pessoas envolvidas nesses esquemões fossem pessoas bondosas, que só queriam o bem do Brasil e tal. Então essa função de acobertamento retórico, ela é fundamental no esquema petista. Um sujeito que transforma ladrões em homens de bem é milagroso, é capaz de transformar qualquer coisa, vocês estão sabendo o que é o topinho, o que é o topo pesado, em ouro. Exatamente. Ele criou uma realidade paralela. E a realidade paralela. Durante a campanha eu olhava aqui e falava, gente, eu adoraria morar nesse Brasil. É, o fantástico mundo de João Santana. E há outras informações que eu enumero aqui. O Marcelo Odebrecht combina com seus executivos o apoio financeiro ao filme Lula, o Filho do Brasil. Segundo ele, o aporte estava sendo negociado por Gilberto Carvalho, o seminarista, que era o codinome do ex-ministro lá nos e-mails da Odebrecht, com uma produtora de jornalistas. E o Marcelo Odebrecht autoriza a manutenção de uma mesada a Freixico, mesmo após o término do governo Lula. O irmão do ex-presidente ganhou o codinome Metralha nas planilhas da propina do grupo. O irmão do Lula é o Freixico. Então, Augusto, o filme, bom, eu escrevi artigo na época sobre o filme ser patrocinado por empreiteiros, e tinha aquelas que apareciam e a Odebrecht... As que não apareciam. No e-mail ele está negociando de dar um tanto de dinheiro sem aparecer. Sem aparecer. Quer dizer, tinha aparentemente irregularidades aí que vão ser investigadas nos processos. Agora, mesadinha para o irmão, depois do final do governo, para manter o esquema é demais. Com o seguinte detalhe, o Lula conta há 200 anos que ele não é comunista, ele é torneiro mecânico. Não é nenhuma coisa nem outra, mas ele é esquerdista sem rumo. Sem rumo. Não é comunista, mas sim, porque nunca leu nenhum manifesto comunista. Eu imagino se ele vai entender o capital. Que também não precisa ser entendido, que não serve para nada hoje. Ele falava que ele tinha sido atraído para o sindicato, quem o doutrinou, foi o irmão Frei Chico, este sim comunista. Agora, que comunista interessado no bem do povo, interessado na socialização das coisas? Ele queria meter a mão no bolso, botar o dinheiro no bolso. Frei Chico é o comunista da família, é outro.